Minha pova, estamos aqui de novo fazendo gordices e comidas junk food, mega trash e como não poderia deixar de ser, muita gente aí esperando, eu comentei que eu tive uma vontade, uma curiosidade de fazer um negócio diferente vamos fazer um negócio bem pesado mesmo, como vocês podem ver, só ingrediente light e esse daqui é o que eu vou chamar, como vocês veem tem 6 carnes aqui a gente tem bacon, fatias de bacon, duas para cada carne temos o cheddar, o pão, cebola, todos os ingredientes já separados aqui é shoyu e teriyaki, que eu vou fazer na cebola especial e esse é o famoso, já muito esperado pela galera no Facebook é o Heavy Trash Mega Six Stage Barbecue Cheese Bacon isso mesmo que vocês ouviram, é um nome tão grande quanto o sanduíche e é tão difícil de gravar que se eu for falar de novo, eu vou falar um Heavy Motherfucker Bacon e é isso aí então assim, já está tudo preparado e os ingredientes, tudo que eu vou utilizar aqui para a galera que realmente estiver preocupada e tal que a porra é pesada, cuidado com o coração, artéria, gordura eu só queria deixar uma coisa clara gente, olha só o cheddar é light entendeu? Não tem perigo é um sanduíche muito leve então, como é que eu vou fazer isso aqui hoje? eu estou filmando aqui de uma forma diferente vocês estão vendo, está rolando esse vídeo aqui onde aparece minha mão e tudo que eu estou filmando na frente e está rolando eu aqui eu estou fazendo isso com o meu celular novo eu estou com um Samsung S4, é uma funcionalidade que ele tem que eu achei bem legal o outro vídeo que eu fiz, eu fiz usando a câmera digital mesmo e vou fazer todo esse vídeo com edição diretamente aqui, sem usar programa nenhum vai ser só usando o celular testando essa funcionalidade nova que eu achei bem legal então, eu já estou com os ingredientes preparados e vou mostrar para vocês aqui um negócio que eu vou fazer também aqui eu estou usando uma chapa no fogão essa chapa aí você pode encontrar nas casas específicas é uma chapa simples você pega ela, coloca aqui tirando as grades do fogão você coloca ela em cima, acende o fogo e para fazer hambúrguer em grande quantidade ou mesmo em pouca é show de bola melhor do que fazer na frigideira não vou mostrar o passo a passo do hambúrguer todo mundo sabe o que é aqui a gente tem hambúrgueres daqueles já prontos processados você escolhe a marca que você quiser você pode comprar em caixa, a granel ou você pode fazer o seu hambúrguer também dá um pouquinho mais de trabalho depois eu vou fazer um vídeo falando disso vou fazer um hambúrguer mostrando aqui um passo a passo fica muito bom e a gente já tem o pão tudo pronto, o queijo é processado como vocês viram o bacon eu já comprei esse bacon enfatiza eu nem cortei hoje em dia tem essa facilidade da gente estar fazendo tudo mais rápido e a única coisa que eu vou fazer vou meter esses hambúrgueres ali na chapa vou meter o bacon na chapa também vou mostrar pra vocês a questão da cebola já vou até levando a cebola pra cá porque a parte que vocês precisam ver mais ou menos quem tem alguma curiosidade da cebola no shoyu é muito simples até porque uma cozinha heavy trash cheia de frescura não combina a gente está aqui pra fazer coisa mesmo pesada e tranquila que todo mundo consegue fazer então eu vou pegar vou fritar você pode fritar isso aqui a cebola já está cortada em cubo eu recomendo eu acho que é o ideal pra fazer essa cebola no shoyu eu vou pegar o azeite eu gosto de fazer a cebola no azeite mas você pode fazer no óleo na manteiga e tal mas eu acho que o sabor fica melhor o shoyu e o teriyaki aqui que vão dar o toque especial então vou arrumar tudo aqui e a gente já já volta com com esse essa questão já da preparação da carne e da cebola vamos dar atenção pra cebola pra todo mundo entender e poder fazer aí quem quiser fazer também porque não tem ideia de como vai ficar nunca fiz mas acredito que vai ficar top isso aí então é isso aí pessoal como eu falei a gente já vai adiantando o hambúrguer já está na chapa aqui eu dei uma fervida no azeite vou adicionar a cebola e a gente vai simplesmente fritar a cebola aqui no azeite e aí a gente vai fritando vai dourar essa cebola vou dar uma uma incrementada nela como eu falei com o shoyu vocês vão ver porque está ficando um lado já bem legal só pra lembrar se você for usar uma chapa assim que nem eu dá uma untada eu passei um pouquinho de manteiga só bem de leve pra não grudar não estragar o sanduíche e vamos fazer a cebola e adicionar o shoyu terminou de fazer isso aqui vocês vão ver como é que é terminou de de pegar a a cebola ali dela pegar a cor né o que que vai fazer basicamente vai pegar e vai vai adicionar o shoyu vai deixar ela pegar o gosto aqui no shoyu e fica de olho aí no teu hambúrguer a gente vai fazer o hambúrguer vai fazer o bacon vocês vão ver aqui o passo a passo então aí pessoal como vocês podem ver ó a cebola ela já está começando a ficar dourada né a carne já já está pronta então já já reservei aqui já tirei do fogo vou colocar o bacon ali mas vou mostrar pra vocês a história aqui do nosso amigo shoyu é deixa eu só trocar de mão senão vocês não conseguem me enxergar a câmera fica aqui e vai pegar simplesmente ó adicionar o shoyu aqui vai jogar esse shoyu e vai mexer vai mexer vai deixar ele cozinhar no shoyu pra pegar bem o gosto do shoyu a cebola vai ficar com aquela coloração mais escura né isso é a versão caseira daquela cebola no shoyu do cheddar mas eu garanto que fica bem gostosa né vocês vão vão se amarrar é só deixar um tempinho pra ele pegar o gosto não tem muito segredo vamos lá vamos pro pro bacon vamos levar o bacon pro abate lembrando é bom você dar uma untada mesmo com o bacon então vou pegar vou vou pausar aqui de novo vocês já vão ver o bacon ali fritando bonito assim né borbulhando porque eu vou passar uma manteiga ali pro bacon não grudar não se desfazer isso aí vamos pegar a manteiga manteiga essa manteiga artesanal que tem aqui na cidade que eu encontrei é muito boa mas qualquer manteiga serve como vocês devem imaginar e já já voltamos com o bacon fritando isso aí pessoal dando continuidade é fogo já tá desligado cebola no show já tá pronta aqui só deixar ela reservada também como eu falei né passei aqui a manteiga pra dar uma untada o bacon já tá ó naquele capricho já tá borbulhando daqui a pouquinho tá pronto só virar e aí como eu falei o hambúrguer tá aqui reservado tem o cheddar o pão a gente já vai pra essa parte né em breve teremos nosso heavy trash motherfucker mega six fuck you everybody sanduíche valeu bem eu falei que a gente já ia pra outra parte mas eu precisava mostrar olha que isso tá ficando isso é bacon mesmo só pra mostrar pra vocês a maravilha que isso tá ficando daqui a pouco a gente tá aí com o sanduíche montado yeah isso aí pessoal mostrando pra vocês agora a etapa final o hambúrguer volta um pouquinho aqui pra chapa pra ele dar a esquentada né já que ele foi o primeiro a terminar e coloca o queijo em cima deixa o calor mesmo aqui da da chapa tomar conta lembrando cebola tá aqui o cheddar tá aqui a gente já já vai tá preparando né e mostrando aí o resultado final pra vocês e fazendo claro a degustação que é o que todo mundo tá esperando né ver o sanduíche montado e poder saber o que vai ser disso eu vou provar recomendo depois que vocês provem se vocês ficarem interessados e tá com cheiro muito bom isso aí galera olha o tamanho desse troço vocês não tem ideia olha só só pra vocês terem ideia rapidinho aqui a gente já vai pra degustação esse é um copo de 700 ml do mcdonald's tá dando pra ver a resolução tá meio estranha mas a gente já vai pra pra mordida mas o bichão tá grande improvisei um apoio tá aqui o menino o vídeo tá acabando vamos pra mordida não vou conseguir tudo muito bom